E a gente tem falado bastante, né, sobre a questão da Covid, mas a gente não pode esquecer de falar da gripe e influenza também, viu gente, H3N2, porque muitos casos também tem sido registrado aqui em Três Lagos de influenza, H1N1, H3N2, são as gripes, né, muitas pessoas estão internadas, inclusive no hospital por conta disso, se confundem muitos os sintomas, são bem parecidos, né, com o da Covid, de dengue também, esse momento bastante complicado, delicado, só pra vocês terem uma ideia, gente, os casos de gripe e influenza aqui em Três Lagoas aumentaram 333% o número de contaminações, a gente acompanha mais detalhes sobre a influenza agora numa reportagem da Tati Simon. Depois da Covid, agora a influenza. Desde dezembro que a variante Darwin, uma mutação do vírus influenza A, vem ganhando repercussão e atingindo cada vez mais os moradores de Três Lagoas. Dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde, mostram que em um mês, 20 novos casos da doença foram confirmados na cidade, é quase um diagnóstico por dia. O primeiro caso foi confirmado em 16 de dezembro, o paciente era um homem de 40 anos. Em 8 de janeiro, Três Lagoas acumulava 6 casos de influenza. Depois, em 8 de fevereiro, saltou para 26 moradores positivados, um aumento de 333%. A boa notícia em meio a tudo isso é que desde este novo surto, nenhuma morte pela doença foi confirmada na cidade. A própria Secretaria Estadual de Saúde declara que Mato Grosso do Sul vem enfrentando uma epidemia de influenza e uma pandemia da Covid-19 ao mesmo tempo. Desde o início deste novo surto de casos de gripe, em dezembro, o Estado já ultrapassou o registro de 400 casos e acumula a triste marca de 77 mortes provocadas pela variante Darwin. Com essa incidência, a taxa de letalidade é de 18,7% no Estado. Por aqui, 26 é o número oficial de casos divulgado pela Secretaria de Saúde. Mas o município acredita que há muitos mais casos subnotificados na cidade, de pacientes que fazem o teste em laboratórios particulares, já que a rede pública só testa quem é internado, como explica a enfermeira do Departamento de Vigilância e Saúde, Mayara Guedes. Nossos postinhos não fazem, nós somos um espelho do Estado, ainda não temos esse exame disponível, né, que o Estado teria que ofertar para nós. Por enquanto, o exame só é realizado dentro do hospital por protocolo. Em Três Lagoas, o teste pela rede particular custa em média 200 reais. E o exame é capaz de identificar até quatro tipos de vírus da gripe influenza.